No tag de volta, gurizada, vamos aqui, vamos então, vai começar uma live, vai começar também o vídeo Pra quem for ver depois no YouTube, a gente vai fazer o react aqui, a gente vai reagir ao Grenal 430 ao vivo Tá eu e meu pai aqui, a gente vai, cara, a gente vai estar conversando, vai estar lendo os comentários de vocês Vai estar os comentários na tela aí pra vocês falar com a gente Tá começando o jogo, e pra quem perguntar, Marlon, tu vai transmitir o jogo todo ao vivo? Não, não tem como eu transmitir todo o jogo, porque senão dá problema e o canal cai, né? Mas quando tiver algum lance, alguma coisa importante que acontecer no jogo, eu vou postar aqui o replay pra vocês Beleza? Então vamos que vamos, já tá começando aqui, deixa eu botar o som E já ler os comentários aí da galera que tá chegando Erini, salve, salve, mano, Carlos Barbosa é Grêmio Ó, salve, Pais Anotec, fala salve aí, velho Salve, Cairon Salve, Cairon É, é isso aí Vamos lá, vamos lá ver o que vai dar hoje William Rafael, boa noite, irmão, tudo certo? Botei um infarto daqui a pouco, o Flores falou Vai dar nóis, 1x0, vamos que vamos Palpite Anotec, meu palpite, cara, 1x0 pra nós Cara, 1x0 pra nós Meu palpite, Pai, qual teu palpite pro jogo hoje? 3x0 3x0, uuuh, tá confiante aí, Pai tá confiante Vamos ver o que o Renato vai falar aí Começando no Granato, o cara pergunta de Libertadores É, não, também, olha, que contato esse repórter Ó, Ferreirinha Lembrando que eu vou mostrar o replay aqui nos melhores momentos, tá, galera Eu vou mostrar ao vivo aqui pra vocês os lances Ó, com delay, né Ó, escalação no Grêmio, ó É Bremo, Juan, Rodrigues, Wanderson, Diogo Barbosa Meio campo, Maicon, Pinares, Matheus Henrique Ataque, Alisson, Diego Souza e Ferreira Tá bom, só a defesa, né Só a defesa aqui Que não é a titular Ó, Ferreira tá aqui atrás, vamos Vamos, Ferreira Isso aí Vai, vai, vai Ah, já vai aparecer pra vocês aí, gurizada, o lance Já, já vai aparecer o lance aí pra vocês O lance de perigo do Grêmio Ah, velho, por pouco É que estranho, o Ferreira tava desse lado Ué, o Ferreira tá desse lado Aí, gurizada, vai aparecer já, já o lance Aí pra vocês Aí, ó Cagadinha do Patrick Acho que foi o Patrick ali, cagou Aí veio o lance do Grêmio, né A Ferreira tocou, acho que foi o Juan, o Wanderson ali E o Alisson de cabeça A cabeça soltou normalmente errado, né, cara Pra baixo, meu Ah, pera, é que tá Avisa Boa, Matheusinho, lança Bate Boa, Pinares, isso aí, tem que estar, cara Ô, pior, cabelinho do Pinares Ah, foi no Barbeza, na Pet Shop, ó Putz, cara, quase gol do Grêmio, gurizada Vai aparecer na tela pra vocês, já, já Era pra ter cruzado na primeira ali, preparado pra perna direita Vamos, Ferreira, já lança Vamos, Ferreirinha Balanço, Moisés Ah, não, não Cruza no tag, é, cara Eu lembrei a mesma coisa Tá louco, o Grêmio tá fazendo bem, eu na Master League, não cruza Vibração também do Wanderson pra desarmar o praxete e depois, ó Ih, rapaz Sempre sobra alguma, né Aí, ó, mano Vai terminar já no primeiro tempo Conta aí, ó, mano A taça, tamanho real e peso real também Um dos melhores, se não o melhor passar do seu time Lá no, lá no canal Que defesaça do Brêmio, velho Que goleiro, velho Que goleiro, velho Nossa senhora Terminal Terminal Que defesaça do Brêmio, olha lá Meu Deus do céu Defesaça do Brêmio Caramba, velho Se fosse Paulo Vítor no gol da lei, tinha tomado o gol ali, né Tá na hora do Léo Pereira entrar Eu também acho O que tá achando do jogo, Gustavo? Cara, eu tô achando assim, ó Terrível, mano Terrível Que grenalzinho o Xoxo Acho que esse grenal aí Faltou a torcida lá, mano Gritando e tudo mais Vou tirar um pouco a tela aqui Conversar com vocês Teve alguma alteração? Não, cara Não teve Até onde eu vi Não teve, né Nenhuma substituição, né Até onde eu vi Eu acho que só no Inter Acho que no Inter teve Deve ter dado uma olhada aqui, mano Mas no Gre... Não teve? Aquela hora que tinha parado o jogo Eu acho que não chegou a... Não chegou a entrar ninguém Não? Não chegou a entrar ninguém Ai, ai, ai Não, que isso? Ainda bem que ele é ruim Meu Deus, Gustavo Ainda bem que é ruim Ainda bem que é ruim Porque olha, velho Pinares não conseguiu segurar o cara, mano Nossa Meu Deus, gurizada Darlan e Ricardinho Olha isso Olha esse lance Olha esse lance Foi isso aí, mano Olha isso, cara Vocês vão ver o... O Pinares não conseguindo correr Não conseguindo buscar o cara Olha isso, olha isso Pinares ali, ó Tentando botar a mão no cara Não conseguia, velho De jeito nenhum Não conseguia Que isso, irmão Caramba, velho Darlan... O Ricardinho não passa em branco, hein, gurizada O Ricardinho não passa em branco Lembrando Ricardinho jogou É bola na rede Darlan e Ricardinho entraram Sai Pinares Então, Ricardinho Sai Michael E entra Darlan Estão aí, então As substituições E o Palácios entrou no lugar do Patrick Lá no lado vermelho Que bola Que bola Que bola do Matheus Henrique Olha o Chu Ah, a Chu Ê Por que esse cara não chutou? Por que não chutou pro gol, né? Ah, gol Estava com medo Meu Deus Meu Deus Os caras não reclamam muito com o joelho Ah, tá Pior, né? Com o Daroco, tu não vê muito Olha o Léo Pereira Léo Pereira Deixou para o Léo Chu Puxou para a perna direita Bateu o Léo Chu GOLAÇO Vamos Vamos Léo Chu Que golaço Que golaço Mas não falou Um golaço Busca Que golaço Do Léo Nossa Que passo Do Léo Pereira, né? O Léo Pereira Fiz uma passo de jogada Nossa Léo Chu Pá, ajeitou com a esquerda Ajeitou com a esquerda E bateu com a direita Que golaço Esse Léo Chu Vai ganhar espaço no Grêmio Esse Léo Chu Que era o destaque do Ceará Imagina o cara foi destaque do Ceará Esse aí que voltou agora pro Grêmio Tô emprestado Tô emprestado E aí, ó O Chu E lá vai de flecha dele É o Chu Flecha negra Vai, que baita bola Já era Vai Vai, que golaço, né? Ih, que golaço Ah, que coisa boa Mais um Grenal Tudo e tudo normal no Sul Então isso aí, gurizada Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Estamos voltando aí com o vídeo Hoje Acho que hoje Só isso Tudo é certo É hoje No domingo A gente tá voltando aí com os vídeos Porque tava A gente tinha levado o bloco E provavelmente já deve ter saído um vídeo Explicando tudo aí Sobre isso que aconteceu aqui no canal Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Uma próxima live Falou E fui Tchau 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 Tchau.